Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Queria falar com os irmãos, estou um pouco rouco, de ontem à noite, né, na linha de Ralandel, eu quase que não estaria mais aqui hoje, né, mas se eu não estivesse, os irmãos também não estariam, né, também, que eu teria sido todo mundo arrebatado, mas o Senhor abençoou grandemente ontem ali em Ralandel, nós ficamos assim, a garganta ficou rouca, mas a alma está sadia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos ficar de pé nesse instante, glória a Deus. Nós vamos pedir aos irmãos para abrir a palavra no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, vamos abrir o livro de Cantares, logo depois de Provérbios, né, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, depois que Eclesiastes, vem Cantares. Eu vou ler apenas o versículo de número 2, o versículo nós até já lemos isto no mês passado, mas que é como introdução daquilo que nós vamos trazer para os irmãos aqui a partir de hoje. Cantares 1, versículo 2, diz assim, Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Gostaria que a igreja toda pudesse repetir comigo esse texto. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Abençoa, Senhor, nesta manhã este estudo, que ele possa penetrar no âmbito do nosso coração, que possamos sair daqui mais conscientes daquilo que somos para Ti, de que Tu és para nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me estar sentado, Amém. Gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta somente no livro de Cantares, onde nós lemos agora. Deixe aí, porque o que nós vamos trazer aqui, o estudo que nós vamos trazer, é um pouco diferente em sua forma, daquela forma que foi elevado sempre no Manaim, elevado sempre no Manaim, porque ali eles aprofundavam mais no histórico. É aqui que nós vamos aprofundar mais na revelação. Amém. Vamos extrair aquilo que o Senhor tem para nós, versículo por versículo, para entendermos o que Deus está fazendo conosco e que vai fazer conosco, porque nós estamos aguardando o arrebatamento. Domingo passado, nós trouxemos aqui aos irmãos, fizemos uma introdução ao livro de Cantares. E os irmãos, com certeza, saíram daqui conhecendo, lembrando um pouco mais, porque muitos já sabiam, né? A maioria sabe, conhece os lugares, não é tanto assim novidade, não é tão novel, né? Mas muitos foram informados aqui, quem foi que escreveu o livro, o que significa Cântico dos Cânticos, por que Cântico dos Cânticos, não é? Temos a introdução, mostrando que o livro, ele é o livro mais espiritual da Bíblia. Nós sabemos disso porque é a manifestação do Espírito Santo, falando a respeito dos dois maiores personagens da história da Igreja Fiel, que é o noivo, que é o Senhor Jesus, e a noiva, que é a Igreja. Então agora, nós vamos palmilhar o livro de Cantares aqui. Os irmãos com a Bíblia aberta, nós vamos ver aqui. Bom, o primeiro texto que nós lemos, ele fala de um momento profético, né? Beije-me, ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vivo. Mas a expressão mais, o que é mais expressivo aí, é esse, beije-me, ele com um beijo de sua boca. Bom, falando assim, e lendo, e observando, observa-se que há uma, retrata aí uma grande intimidade, não é? Uma grande intimidade, o noivo com a noiva. E, nessa intimidade, está também inclusa a confiabilidade, o verdadeiro amor que pode unir duas pessoas. Mas, esse texto, especialmente a partir desse versículo, ele nos retrata, nos remete a um fato profético, ao que aconteceu no Novo Testamento. Esse momento aqui, esse texto fala a respeito da intimidade do Senhor com o seu povo, com aqueles, para quem ele veio. Porque João diz assim, veio para os que eram seus. Veio para os que eram seus. Então, Jesus veio para um povo. E, quando veio, ele, então, começou a viver essa intimidade. Fala do, do, do contato boca a boca com os discípulos, né, nas, todas as regiões da Galileia, quando o Senhor falava pessoalmente, os discípulos ouviam e viam o que Jesus operava em todo o seu ministério. Então, essa expressão, beija-me com os beijos da sua boca, fala, fala conosco, eu te ouvirei, eu falarei contigo, eu andarei nos teus passos, eu verei a tua glória, verei os teus sinais. Tudo isso aconteceu, retratado no período dos evangelhos, no tempo do ministério do Senhor Jesus. É, portanto, e Cantares fala, e nós vamos entender isso aí como profético, que nós conhecemos a história, porque esse fato aconteceu. Jesus com os seus, no boca a boca, até que um dia, ele foi assunto aos céus, e disse assim, eu vou para o Pai, não vou deixar em óvore, mas mandarei o meu Espírito. Agora, o que está conosco aqui operando, é o Espírito Santo de Deus, e Jesus também está presente, porque foi promessa dele, e ele não falha, louvado seja o nome do Senhor. Então, descreve, repito, uma convivência do noivo com a sua noiva. Não é? Porque quando você fala, beije-me, ele, com os, beijo a boca, está assim, eu estou com ele, ele está comigo, nós estamos juntos, ele fala, eu ouço, eu falo, ele me ouve, ele me entende, pode ser até que não haja um entendimento, mas nós queremos entender. Então, fala do momento, daquela intimidade, da presença do Senhor Jesus para com a sua igreja. O que aconteceu nesse período? O que foi acontecer nesse período? Se os irmãos lerem, por exemplo, Isaías, os irmãos foram lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, o profeta antecipa o que ia acontecer com a igreja. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa que o povo viu? Que luz é essa? Eu sou a luz do mundo. Então, se Jesus é a luz do mundo, ele é uma grande luz, é a maior luz. Então, Isaías já previa isso, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Agora, o que acontecia? Por que Isaías profetizou isso? E o que aconteceu no tempo do Senhor Jesus? Vejam bem, quando Jesus nasceu, havia trevas em Israel. Havia trevas. Eu sei, eu sei, eu sei, pastor, que havia trevas porque ele nasceu de noite. Eu não estou falando do momento, da hora que ele nasceu. Estou falando das trevas em que Israel estava mergulhado durante 400 anos. O chamado silêncio profético. Israel não sabia o que fazer. Não tinha direção. Não sabia para onde ir. Em quem cria. Estava debaixo de um jugo romano. Então, eu pergunto, isso não é trevas? Quando você está num lugar que não sabe para onde vai, você está em trevas. Está no escuridão, não sabe o caminho que tomar. Então, nesse momento, em que Israel se encontrava em trevas, nasce uma grande luz. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu, se apresentou aos seus discípulos, convocou o seu apostolado e começou a conviver. Eles viram Jesus curando, viram Jesus libertando, viram Jesus falando na sinagoga, viram Jesus sendo crucificado, viram Jesus ressurreto. Esse é o momento previsto em Cantares, no capítulo 1. Então, a palavra diz assim, que, versículo agora, versículo 4, versículo 4, de Cantares, vou tocar aberto em Cantares, então, o versículo 4 diz assim, outra expressão agora, da igreja, leva-me e correremos após ti. O que é isso? Leva-me e correremos após ti. era o momento em que a igreja atendia, os discípulos atendiam o que o Senhor determinava. Vejam, o ministério de Jesus, já até falei para a igreja aqui e para algumas igrejas por onde passei, ele foi realizado num período de três anos numa região chamada na época de Palestina. E era uma região que tinha três divisões, em o norte, o centro e o sul. Os irmãos, você lembrou disso? O norte ficava o quê? No norte da Palestina. Quem sabe? Estava o quê? A? Que região era? Norte. A gente sabe, mas não sabe, não é? Galiléia. A Palestina, no tempo de Jesus, o norte era a Galiléia, onde Jesus viveu a sua infância. O centro da Palestina, do tempo de Jesus, era quem? Era? Não. Isso, Samaria. Lembra da mulher samaritana? Jesus vinha da Galiléia para a Judéia, encontrou com ela, recebeu a bênção, era Samaria. E o sul da Palestina era Judéia. Então, anota isso aí, quem não souber, quem quiser apenas para conhecer, saber, porque o senhor está na Judéia, na Galiléia operou isso, estávamos passando Samaria, os irmãos têm uma ideia de onde era. Então, veja, o que acontecia? O que acontecia? Onde Jesus ia, fosse da Galiléia, Samaria, ou Judéia, ele ia só? Jesus andava sozinho. Hein? A Bíblia nos diz que Jesus, quem é que andava com Jesus? Quem andava com Jesus? Hein? discípulos? Pronto, só o enteiro. Treze pessoas, para cima e para baixo. Hein? Uma grande multidão. Então, aqui em Cantares, está, leva-me e correremos após ti. Amém? O que está em Cantares, profetizado, realizou-se aqui, na terra. O mundo viu isso. Há muitos dons andando após Jesus. Muitos dons de judeus, os que criam, os que não criam, no meu estava saduceu, estava fariseu, estava tudo que não prestava, mas andava com Jesus. Era uma multidão que andava com Jesus. Então, aqui está dito, leva-me e correremos após ti. Então, está aí o que significa isso aqui. Vamos para frente mais. Vamos ao versículo, voltar um pouquinho aí, para o versículo 3. O versículo 3. O que é que diz o versículo 3? O que é que diz o versículo 3? Quem pode ler? O 3. O 3. Hein? Não ouvi não. Sim. Sim. É o teu nome. Por isso, amém? Veja bem. Profeticamente, está mostrando, falando a respeito do perfume de Cristo. aonde Cristo passava, ele deixava o seu perfume. Como era o perfume de Cristo? Ele andava com algum perfume internacional? Ele banhava perfume? Não. É porque aonde havia tristeza, Jesus deixava alegria. Aonde havia guerra, ele deixava paz. E tem perfume melhor que esse? O cheiro da paz, o cheiro da alegria, do gozo, né? E nós vamos lembrar até profeticamente o que aconteceu com aquela mulher, né? Maria, que foi lá e jogou o quê? Um guento perfumado sobre Jesus. Mostrando, olha, isso aí é profético. o que essa mulher fez será visto e ouvido e falado por todas as gerações, porque falava a respeito daquilo que Jesus é e era, é e será sempre para a igreja. Ele é o nosso perfume. Onde Jesus está, a bênção vem, o gozo vem, a alegria vem, a paz vem, a cura vem, a libertação vem, porque Jesus traz para nós esse perfume espiritual. Então, para cheirar, diz assim a palavra, são bons os teus ungüentos, como um guento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Fala das igrejas, da igreja que ama o Senhor, a igreja viva, a igreja fiel, que ama o Senhor e que vai após ele, para onde ele mandar, porque a igreja é fiel, ela não caminha a ermo, mas ela caminha por revelação. Por revelação. Então vamos ver aqui sobre o leva-me, nós já falamos. Vamos agora para versículo 6. Gostaria que os irmãos lhe ajudassem, porque um lê, não custa os irmãos pegarem a bíblia, levanta a voz, como se você estivesse em casa brigando, brigando, brigando com o marido ou com a esposa, como é que você faz? Diga aí. Lê os 6, como é que faz? Diga, Márcia. Quando você briga com o Aroci, vá. Está vendo? Marcelo sacou mais rápido. Irmão, aquele negócio sacado, você conta mais rápido, entendeu? Não pode nem pensar. Já está com o olho em cima. Então veja bem, versículo 6 é assim. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Diz a palavra assim. E Crestou-me a tez. Queimou a minha tez. Que só esse? Hein? Que só esse? Não. Não. Que só esse? Que queima, que traz dificuldades. As lutas, as dores, os problemas. Ele deixa a pessoa arrasada. Queima a pele, queima o coração, queima a alma. A tristeza se abate sobre a pessoa. O sol queimou-me a tez. Crestou-me a tez, como dizem em outras leções. Né? É a igreja sofrida. É um povo que vem aqui. Nós vimos aqui e observem, irmãos, quantas vezes e todas as vezes nós chegamos aqui e pedimos, Senhor, irmão, tem miséria que quando olha por mim, pastor, olha, não aguento, pastor, que luta e sofrimento. Não leva mal, não leva mal, eu pedi de novo, não. Assim disse a noiva para o noivo, não olheis porque eu sou morena. Não olha para a minha cor, não. Olha para o meu interior. E o amado olhava para o interior da sua amada e dizia assim, como és amada, ó formosa minha, como és, como és amável. Não importa a tua cor, a tua luta, o teu sofrimento, eu estou aqui para apaziguar tudo isso no teu coração. Amado, é a profecia. Nós vivemos cantares hoje. A igreja vive cantares hoje. Presta atenção, vive cantares. Porque tudo isso aqui nós vivemos hoje. Mas o noivo está aqui. Não importa não. Talvez você em luta, eu passei para a sua luta. Outro nós estávamos numa bênção lá, pastor, no altar lá em Roladel e a igreja começou a cantar o louvor e foi um quebrantamento, chorava todo mundo e o senhor se visitava e ele vai dizer assim, ah minha noiva, eu quero te ver você assim, não é Júnior? Eu quero te ver você assim, chorando aos meus pés e eu abençoando vocês. O próprio Jesus, imagine, o próprio Jesus ontem chegou perante o altar em Roladel e abraçou os varões ali de joelhos. Que coisa maravilhosa. o noivo estava ali vendo a noiva representada pelos varões, pelas senhoras, pelos jovens, por todos aqueles que estavam da igreja hoje. Então, o que nós vivemos hoje é a manifestação profética do que está em Cantares. É esse relacionamento entre a noiva e o noivo. Muito bem. Então, tudo isso que nós falamos aqui, amados, tudo isso, capítulo 1º, até aqui, até o versículo 6, nos fala de um período, de um momento da igreja. Desde o momento em que o senhor Jesus nasceu. Fala do amanhecer. O tempo é o amanhecer. É a alegria da igreja, a presença do senhor Jesus, a sua operação, as lutas sendo vencidas, os problemas solucionados, as enfermidades curadas, Jesus presente, pondo a mão sobre um, curando a sogra de Pedro, ressuscitando a filha da mulher lá de Ciro, né, de Sidon. Então, ele operando. A criança, filho do citurião, de Jairo, então, tudo era o amanhecer. A igreja estava alegre, feliz, a luz nasceu. Agora, os nossos olhos veem a tua glória, Senhor, na pessoa de teu filho. Tudo isso era o amanhecer. Mas, o amanhecer, nós amanhecemos o dia, né, e ficamos pensando. Eu, todo dia, quando eu me levanto e me preparo para sair, para trabalhar, eu já pego o celular e vou lá e olho o tempo. E, meio-dia, o negócio vai ferver. Meio-dia, a coisa vai ficar difícil, né, aí, quando é meio-dia, o termo sobe lá para 97, 98. Misericórdia, Senhor. Aí, é o meio-dia. Chega agora o meio-dia. Está tudo bem, veja bem, a igreja está feliz, vivendo aquele amanhecer, Jesus presente, de repente, Jesus sobe a cruz, morre, é sepultado, ressuscita, acabou. Aí, sai Pedro para o canto, blasfemando, reclamando, sai outro para, vai embora, vai pescar, né, outros vão para Emmaus, vai dispersando todo mundo. O que é isso? Aí, começa a luta de novo. Aí, sim, começa a grande luta e só escapou, a igreja só escapou e chegou até a pompa não aqui, porque o Espírito Santo ficou conosco. Só por isso. Eu vou, mas não vou deixar vocês sós não. Vou mandar o meu Espírito Santo. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo está conosco. E, amados, agora, chega o momento difícil da igreja. Meio-dia. Meio-dia. Você está pensando no meio-dia, no seu meio-dia espiritual? Meio-dia nos fala da hora do maior mormaço. Eu falei aqui, rapidamente, domingo, mas apenas não der para fuder, mas lembrando sobre o meio-dia. O meio-dia é o momento do auge da luta de cada um de nós. É quando o sol está a pique, como nós chamamos. O que é que é? Quais são as características do meio-dia? Primeiro, um calor terrível, né, é o máximo do calor. Segundo, nesse calor quando nós mais precisamos de uma sombra, a sombra desaparece. Não tem sombra. Qualquer elemento está aqui, se o sol estiver aqui, não tem sombra. À medida que ele vai se movendo, a sombra vai aumentando. Está lá ou para cá. Certo? Então, se está aqui, não tem sombra. Não há sombra. Está pensou? Na luta, quantos momentos de luta, de choro, que ele assombra, senhor? Não há sombra. Então, nos fala, aí, o que é que a igreja faz dessa hora? O que é que a igreja, qual é a atitude dessa hora, no seu desespero, na sua dor, aí nós vamos ler agora o que é que a igreja diz. Dá atenção. Quem lê para mim é o versículo 7. Quem lê o versículo 7? Quem saca? Mais rápido. Baco. Olha o paciente do teu relógio. Sim. Onde o faz ser pousado no meio-dia, para que não ande eu pagando junto ao rebanho dos meus companheiros. Amém? A igreja clama e diz, pai, onde é que está o teu rebanho? Diz-me, onde apacentas teu rebanho ao meio-dia? Aonde, pai? Eu sou teu rebanho, eu sou ovelha, eu quero correr para lá. Eu não aguento mais. O que é que eu faço? Eu não quero andar como a errante. Não quero blasfemar. Não quero reclamar. Não quero dizer que tu não existe. Senhor, eu quero a tua presença, minha vida. Diz-me onde apacentas e o rebanho. Onde o recolhes ao meio-dia, Senhor? Na luta, na maior luta. O que é que tu fazes? E agora, amados, nós vamos ver o que é que o Senhor faz. O que é que a palavra diz a respeito disso aí? Muito bem. A pergunta é essa. Onde se encontra a igreja do Senhor amada nessa hora? Onde é que ela está? Na hora do meu dia. Quando você não se pode mais, você não dá mais. Agora não dá mais. Não tem como. O choro vem, as lágrimas vêm, a agonia, vem a angústia, vem o Senhor. O que é que eu faço, Senhor? Não aguento, Senhor. E, amados, quando nós lemos a palavra, vejam o que diz a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem, um servo ou a serva abrisse no Salmo 17, versículo 8. Davi vai dando resposta, vai dando colocação aí, profeticamente, a respeito, o que o Senhor faz com a igreja, o que a igreja faz também. Qual é a atitude da igreja nessa hora? Então, Salmo 17, versículo 8. Quem achou? Guarda-me como a menina do olho. Oh, Glória. Esconde-me a sombra das tuas asas. Oh, Glória a Deus. Guarda-me como a menina do teu olho e me esconda a sombra de tuas asas. Há um louvor que diz assim, a sombra de tuas asas me refugia o Senhor até que a tempestade passe e volte a fazer calor. Então, vejam bem, irmãos, no Salmo 38, do Salmo 36. Se eu errar alguma coisa porque eu estou sem os meus órgãos auxiliares. Salmo 36, versículo 7. O que é que diz o Salmo que o Salmo de Davi diz? Oh, Glória. Oh, Glória. Oh, Glória a Deus. A sombra das tuas asas. É nesta hora que ele diz, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim e abre, Senhor, as tuas asas. Abre agora, Senhor. Faz sombra. Porque vejam bem, não há sombra ao meio-dia. Não há sombra. Por quê? Eu estou aqui, eu sou um ser humano. O sol está aqui. Que sombra existe? Não existe sombra. Mas vejam bem, se eu abrir meus braços, se eu abrir meus braços, surgirão as sombras dos meus braços. Correto? E se o Senhor abrir as tuas asas, o que acontece? Vem o refrigério. Amém? Estão entendendo isso? Senhor, as tuas asas, Senhor, abre as tuas asas agora. É o momento de abrir. Não aguento mais. E o Senhor faz isso. E o Senhor faz isso. Porque grande é a sua misericórdia. Vejam, por acaso, o Salmo 57, versículo 1. Vejam o que a Igreja diz aí. Qual é a atitude da Igreja nessa hora? Salmo 57, versículo 1. Quem abriu, pode ler. Pode ler. Sim. Ó Deus, seu misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo. E até que passe a calamidade. Você já fez isso? Na hora do auge da sua dor, da sua luta, você blasfemou, você reclamou, ou você chorou aos pés do seu Senhor. Estenda as tuas asas e faz uma sombra para mim, Senhor, agora. Refrigera a minha alma. Essa foi a oração de Davi. Depois que ele passou por aquela luta, ele cometeu um delito que desagradou o Senhor. O Senhor mandou Natan repreendê-lo. Ele entendeu a repreensão, reconheceu que pecou do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Salmo 51. Inclusive, lemos aqui, quinta-feira, não foi isso? Lemos aqui o Salmo 51, alguns detalhes do Salmo 51 que o Senhor revelou. Veja bem. O que é que Isaías diz, o profeta Isaías, a respeito desse momento? Versículo 4, é capítulo 4, versículo 6. Isaías 4, versículo 6. O que é que Isaías, o profeta, falava a respeito disso? Quem achou, pode ler. Que bênção, né? E haverá, né? E haverá um tabernáculo como sombra. É a igreja. É a casa do Senhor. Irmãos, veja bem, o que é que acontece quando nós estamos no auge da nossa luta? Quando nós não aguentamos mais, muita gente, sabe o que é que faz? Desaparece da igreja. Cadê fulano? Não vem mais. Aí o pastor, alguém, irmão, você não foi mais... Ah, estou na luta tão grande, tão grande, que não tenho nem condição de ir à igreja. É o contrário. Devia ser o contrário. Isaías diz o contrário. Senhor, eu correrei para a tua sombra. Eu volto ao tabernáculo, Senhor. É aí que eu tenho a bênção. Eu vou correr para o corpo. Vou pedir oração. Não tem problema. Eu estou sofrendo. Mas, a tendência da carne e do coração, que é mais escorrido do que todas as coisas, é fugir da casa, Não, não vou dizer não, porque vou lá não, não vou incomodar de ninguém não. Deixa eu morrer aqui. É assim que acontece. Amados, esse estudo é para isso, é para despertar em nós atitudes espirituais. Porque muitas vezes, nós as cumprimos ao inverso, ao contrário do que deve ser. Por isso que muitos sofrem, porque não entendem que é aqui o lugar do refúgio, o lugar da bênção. Então, veja, no capítulo 25, de Isaías, versículo 4, ele diz outra coisa a respeito disso aí. Capítulo 25, versículo 4. A luta é tão grande e a nossa atitude é que a gente lê, mas a gente não guarda o texto, não anota, não, eu ouvi uma vez, eu ouvi sobre isso aí. E está sofrendo, está chorando, mas eu ouvi alguma coisa, não me lembro bem o que foi. Se foi na igreja, se foi lá em Pomba, não me lembro, mas está aí. Isaías 25, versículo 4, o que é que diz? O refúgio da fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado com a sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra quanto o calor. Porque o sombra dos opressores é como a tempestade contra o mundo. Você vai entender? Anotou isso aí? Anotou isso, meu irmão? Os opressores, os problemas, as lutas, as dificuldades, quem é que nos ajuda? Quem é que nos socorre? Isaías está dizendo aí. Ele é tudo isso para nós. Ele nos livra dos opressores e traz a sombra do calor e tal. Vamos agora verificar o seguinte. Versículo 8. E cantarão, está para cantar isso. Versículo 8. A igreja perguntou assim. Senhor, aonde apacentas o teu rebanho? Onde recolhes o teu rebanho ao meio-dia? Na hora da luta, na dificuldade? Veja bem. Agora o versículo 8. O noivo vai dar uma direção para a noiva. O Senhor Jesus vai dar uma direção para nós nesta manhã. Aqui. O que é que nós devemos fazer? Versículo 8 do capítulo 1. O que é que diz? se tu não sabe não sabe onde é que é o capacete do rebanho, não? Vai lá na morada dos pastores. Vai lá onde eu uso meus servos. Vai lá onde eu falo ao meu povo. E aqui, onde nós estamos aqui, que lugar é esse, irmãos? Hein? que lugar é esse? O aprisco, a igreja, aqui. É aqui que está o rebanho. O Senhor está falando aqui e você está lá fora. Você entendeu? Vai lá. Vai lá. Lá na morada dos pastores. Lá onde eu falo, onde eu me revelo, onde o meu povo louva, onde o meu povo chora e eu atendo, e eu me faço presente e o Espírito opera. Vai lá. É lá. A hora do meio-dia, da luta, irmão, é aqui. É aqui, na casa do Senhor. não importa quem esteja aqui no púlpito, não importa quem fale, quem vai pregar. Não. É aqui. Vai, namorada dos pastores. Vai lá, minha. E ela na luta, até esquemada, tostada, com a aparência feia. Mas como é que ele diz aí? Como é que ele diz no versículo 8? Se tu não sabes, ó, formosa minha. Ó, mais formosa. Hein? No versículo 8, né, mas como é que vai? Mais formosa entre as mulheres. A igreja mais amável é a igreja fiel. Irmão, não pense que ia dizer a igreja amada nada, não. O senhor não diz isso. O senhor diz igreja amada entre as mulheres, a mais amada entre as mulheres. Mais formosa. Então é assim que o senhor nos vê. Como disse o salmista, lá no versículo 18 do capítulo 40. tá. Eu sou pobre e mas coisa de mim. Pronto. É isso aí. Deu pra entender? Sim. E sim? É. Sabe, não precisar do rebanho. Pra onde é que o meu povo de Deus vai? Pra onde é que o rebanho está indo? Siga, siga as pisadas. E você vai dar a moral dos pastores. Não aprisco. Não aprisco. Amém? Não aprisco. Irmãos, o senhor está nos ensinando isso hoje. Através do livro de Cretários. Amém? Muito bem. Vamos agora para o capítulo 2. Aí, amanheceu, aquela alegria toda. Meio dia, aquela luta terrível. E o senhor já nos deu a receita de convencê-la. Né? Nos deu a receita. Diz o que ele deve fazer. Isaías profetizou. Davi profetizou. Né? É somente você anotar. Não, pastor, eu não lembro de nada. Sei de nada. Eu sei que eu estou numa luta aqui. Não tem que me... Leia a palavra. Fala para Cretários. Lembre-se do que está aprendendo hoje. Eu sei que nós estamos ensinando. Nós estamos lembrando. Porque muitos já sabem disso. Muitos já sabem disso. Vamos supor o capítulo 2. Bom, então amanhecer, meio dia, aí, pense num dia assim. Vai, está descendo, né? Vai estar descendo, está descendo, e depois, logo depois de estar descendo, vai chegar o quê? Hein? Sombra das doidas da noite, né? Me apavoram. Né? Sombra das doidas. Mas entre o meio dia e a noite, há um período chamado de... de... entardecer. Entardecer. Uma vez eu estava falando sobre isso, esse período de entardecer, e falei para a igreja de uma coisa que é interessante, que muitos irmãos têm essa experiência. Observem, por exemplo, você... Marcelo, por exemplo, estava viajando agora, numa longa viagem, né, Marcelo? e aí chega o momento que o sol desaparece, o sol desaparece, e não escureceu ainda. Não escureceu ainda. Não é isso? O que acontece? Fica difícil, às vezes, você nascer no farol, desligar o farol, como é que eu faço, né? Está descendo, não tem sol, não tem ainda noite, entendeu? Está no período mais ou menos, né? Aí a dificuldade aumenta. Você não sabe o que fazer. Você acende o farol, você apaga o farol, entendeu? Porque está difícil. Acendeu só o farol, não é o seu ainda. Apagar o farol, não é só. Como é que faz? É um período de dificuldade, de dúvida. Então, veja bem aqui. Versículo, do versículo, vamos para o 17, lá do capítulo 2, depois a gente volta. O que é que diz o versículo 17, do capítulo 2? É? E caia as sombras, volta lá do meu, faça-se semelhante ao gão, ou ao filho desveado, sobre os montes de ela. Amém? Veja bem. Antes que, antes que, desde o dia. E chegue às sombras. Né? Antes que refresque o dia. Então, fala do momento do entardecer. É a hora que antecede a noite. A noite vai chegar. O adversário vai atuar com mais sagacidade. Porque o inimigo é assim, ele é o pai das trevas. Ele ataca a noite. Né? A gente canta aquele louvor das sombras das noites e se aproxima. Né? E é o momento que a proximidade da noite se torna maior ainda. Então, profeticamente, historicamente, isso nos fala do momento da história do povo de Deus, da grande reforma religiosa do século 16. Lembram-se quando havia uma, ninguém sabia o que fazer, o povo era enganado, com mentiras, com indulgências, com um negócio, tinha que pagar pelo pecado cometido, o pecado maior era tanto, o pecado médio era tanto, o pecado, aí, fosse aqui, inglês, né? O large é um preço, o mereu é um preço, o sloth é um preço, né? Então, pecadinho, pecado e pecadão. Tudo tinha seu preço no mercado. Né? E Lutero um dia, Lutero um dia, encontrou a Bíblia. Ele abriu a Bíblia, ué, nosso pecado foi pago da cruz do Calvário, foi perdoado, Jesus pode perdoar pecado? Que coisa! Achei agora! Achei agora! Para aqueles que vêm da luz e para os que vão entrar na noite, encontrei aqui o mistério, descobriu o mistério, tesouro escondido é a tua palavra. Lutero descobriu. Era o oitadecer para o povo de Deus. Era o oitadecer. O momento da dúvida, sabe o que faz, o povo pagava indulgência, o povo pagava pecado, andava o quilômetro de joelho, o joelho acabava, entendeu? Então, tudo isso acontecia. Quando Lutero viu aquilo, ele disse, peraí, gente, nós estamos sendo enganados. O que é isso? aqui é a palavra de Deus. Aqui. E ele, então, medita a palavra, leia a palavra, escreve lá todas as suas, né, as suas conclusões na revelação, direção do Senhor. E aí começou a confusão. É? O povo foi despertado. Então, veja bem, é o período que possede o auge da luta. A igreja passou pela luta e agora parece que a coisa vai refrescando. Vai refrescando. Vai refrescando. Mas a igreja se esquece de, à medida que vai saindo do meio-dia, vai entrar no lugar difícil, no momento difícil, que é a noite. Sombras da noite se aproximam. Então, esse período, amados, vejam o que nós temos aqui. É a grande reforma, a palavra de Deus que estava acorretada, presa, escondida, ela foi descoberta. Foi descoberta, agora estava aberta ao mundo inteiro. O homem começou a conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra e Lutero foi o precursor de todo esse desenvolvimento. Ele trouxe ao conhecimento. Então, vamos agora o que acontece nesse período. Versículo 2, agora, vamos botar lá para o início do capítulo 2. No início do capítulo 2, o versículo 2 diz o quê? Vamos ver o que acontece nesse momento desse padre que está de ser. Versículo 2 do capítulo 2. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Amém? Veja bem. A igreja, a igreja que crê, a igreja que ora, a igreja que aceita os dois espirituais, a igreja que vive na revelação. a pergunta que eu faço essa manhã é esta. É uma igreja tranquila? Tudo bem? Não tem opressão nenhuma de lado? Ninguém? Sufoca nada? Está tudo certinho? Hein? Está bem? Que bem? Os dois espirituais, tranquilo, podemos louvar, podemos ouvir a voz do Senhor, tranquilo. Vamos sair para a rua e lá está tudo bem. Todo mundo vai entender o que eu faço. É isso? não. Não. Não é isso que acontece. A igreja fiel, ela sofre pelos espinhos da infiel. É como lírio. É como lírio. O Senhor, Jesus, o lírio dos vales. O lírio dos vales. Estava ali. Estava ali. Levando o benefício. Falando da salvação. Falando do resgate do homem. O que acontecia com ele? O que acontecia com Jesus? Estava tudo bem. Era cercado só de gente boa. Hein? Saduceus, fariseus e aquele povo todo ali em cima oprimido. Jesus dizia uma coisa. Sim, ô mestre. E começava a questionar, a perguntar. Jesus teve um momento até que teve que se retirar. Vou me retirar porque essa geração é incrédula, é tremenda, terrível. Né? Eu não posso ver isso. Né? foi ao templo. Aquela alegria toda foi no templo. Chegou lá no templo, né? Chegou lá no templo. Chegou lá na sua igreja, né? Em Poupa do Mites. Que mesmo, né? Jesus chegou hoje aqui. Quando ele entra, ele começa, ele fica aqui no cantinho olhando. Aí começa. Entra os irmãos. Fala lá, porque esse cara, você viu ontem? Ó fulana, eu vi você ontem. Gente, pelo amor de Deus, na casa do Senhor. Jesus fica assim, ô Senhor, ô meu pai, foi pra isso que eu criei essa igreja. Foi pra isso que eu libertei esse povo. Eu tô falando assim, irmão, de bandeira figurada, né? Os irmãos entendem. Quando eu falo isso, eu não tô aqui trazendo crítica à igreja de Poupa do Mites. Não tô falando isso. Tô apenas dando um exemplo, né? Um exemplo. Qualquer igreja. Nós chegamos, aí, será que esse povo não leu a minha palavra? Será que eu não falei ainda pro meu povo? Será que eu não falei ainda sobre Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1? Será que esse povo não entendeu o que está escrito lá? Será que eles estão pensando que eu falei de quê lá? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque o ouvir é melhor do que eu falar. Irmãos, é pra nós pensarmos nesta manhã, né? O que nós estamos fazendo na casa do Senhor? O que nós achamos quando passamos daquela porta pra cá? O que acontece? O que acontece? Irmãos, qual espinho, qual lírio entre os espinhos? É o meu amado. O Senhor Jesus entra no nosso meio muitas vezes, com certeza, irmãos, com certeza. Tô dizendo a vocês com certeza, muitas vezes em nosso meio e fica triste. Então, ele se move do seu espírito, ele opera pelo espírito, ele começa a falar pra igreja, começa a mover a igreja para entender que esse lugar é lugar santo. É lugar de adoração ao Senhor. É lugar de reverência. Nós temos que estar aqui orando, meditando a palavra. E quando a gente sai dali daquela porta, aí pode gritar até, ah, fulano, não gostei. Ah, não gostei daquela palavra, não gostei daquela palavra, não gostei de fulano. lá fora, mas aqui dentro é lugar santo. Qual lírio entre os espinhos é o meu amado? Então, veja bem, nos fala a respeito do comportamento da igreja e o Senhor Jesus no meio dela. A igreja que ele um dia comprou com o seu sangue. Nós precisamos pensar nisso nesta manhã. Veja bem, é, versículo 3 do capítulo 2, o que é que diz? que é o mesmo sentido qual a macieira entre as árvores do bosque, tal o meu amado entre os filhos, falava a respeito do trabalho ministerial de Jesus no meio dos filhos, no meio do povo judeu, né, estava ali curando, libertando, e esse povo que recebeu a cura, que recebeu a libertação, que o Senhor restaurou os lares, que o Senhor ressuscitou o Lázaro, esse povo, esse povo, no dia do julgamento gritou, crucificam, crucificam. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, muitas vezes, com as nossas atitudes que entristecem o Espírito Santo, nós estamos dizendo mais uma vez, crucificam. É o amado entre os filhos, diz assim, que é qual a macieira, fala da maçã, que é uma fruta doce, porque a palavra de Deus é doce ao paladar, né, mas como a macieira na sua doçura, diz assim, como a macieira entre as árvores do bosque, a grossura do povo, a grossura de cada um de nós, né, é o meu amado, é o Senhor Jesus. Ele está aqui conosco, ele gostaria que todos nós desfrutássemos do paladar da maçã. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o que é que o Senhor faz, o amado faz com a amada? Irmão, não se preocupe não, que no máximo, meu Deus, eu termino. Veja bem, o que é que o amado faz com a amada? Apesar de tudo, apesar de ser como o liro entre os filhos, apesar de ser como a macieira entre os bosques, o que é que o Senhor faz pelo seu amor? A resposta está aí. Versículo 4, o que é que diz? No capítulo 2, o que é que o Senhor faz conosco? Levou-me, o seu estandarte sobre mim é o amor. Amém? O que é que ele faz conosco? Nós merecemos? Não. Mas ele faz assim por quê? Por causa do seu amor. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Que bênção, hein? Ah, se nós agíssemos como o Senhor Jesus age, essa igreja seria um ninho de amor. Não é isso? Seria um ninho de amor. Nós agíssemos como Jesus age conosco, isso aqui seria um ninho de amor. todo mundo se amando, gostando. O irmão ajuda, o irmão pra cá, ajuda pra outro, ora por ele, tem prazer, fica preocupado, fulano não veio hoje, quer dizer fulano, meu Deus, chega em casa, fulano não viu você na igreja, está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Não, ah, glória a Deus. Eu pensei, eu fiquei já pensando, preocupado, porque você não está na igreja. É assim que Jesus faz. É assim que ele faz. Ele nos leva a cada momento, a cada instante, à sala do banquete. E quem não gosta de banquete? Não é isso? E ele faz outra coisa conosco também. O versículo 5 diz o quê? A igreja faz um pedido. Senhor, quer que diz? Versículo 5? Versículo 5? Sustentai-me, compaças, confortável com? Com maçãs. Porque desse faleço de amor. A pergunta que nós fazemos hoje é isso. Será que nós, igreja fiel, chamamos-nos, denominamos-nos igreja fiel? Nós estamos fazendo isso? Ele está nos alimentando com passas. Sabe o que é passas? Os irmãos sabem o que é passas? Uma passas, sabe? É uma uva, né? Machucada, né? Espremida, né? E até ficar somente a sua doçura. É, fala do sacrifício do seu Jesus. Foi amassado, foi ferido, foi crucificado, os pés furados, as mãos furadas, o lado dilacerado, e ele ali amando. Perdoa-lhes, pai, porque não sabe o que fazem. Que bênção, hein? Aí amou. Então, veja bem, a igreja fiel, que ama o Senhor, que tem o cuidado de como está para o Senhor, ela desfalece de amor por aquele que a ama, que é o amado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que ele faz ainda conosco. Versículo 6. O que é que diz? Como é que Jesus faz conosco quando chega aqui aflito, chorando, agudinhado, aflito? O que é que ele faz com a gente? O que é que ele faz? Pode ler quem encontrou. Hein? A sua mão esquerda, na minha cabeça, e a minha direita? Em abraço. É o grande, é assim que Deus faz conosco. Chega ali, até capegando, meu Deus, como é que eu faço hoje? Jesus vai, é isso, meu Senhor, vem cá. Aí coloca no banco, lá em cima, dá logo a revelação, aí entrou a filha, a pessoa assim, 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 eu já resolvi. Glória a Deus. É assim que o amado faz com a amada. Né? Agora, o Senhor, o amado, ele dá uma direção para nós, nesta manhã. Versículo 10. O que é que diz? Versículo 10. Sim. Levanta-te, amiga minha, famosa minha, e vem. Vem ao meu encontro, que eu quero te abençoar. Eu quero colocar a minha mão esquerda sobre a tua cabeça. E a minha direita, eu quero te abraçar, amada. Vem, venha, mas você tem que vir. O Senhor não pode abençoar quem está parado, estático. Ah, Senhor, sobre cima de mim, o Senhor vem. Não, não adianta. Nós temos que ir. Né? Nós temos que correr após Ele. E Ele nos recebe, nos abençoa, e derrama sobre nós o Seu bálsamo, o Seu ungüento, o Seu perfume. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Ele diz, eu quero, vem após mim, sabe por quê? Sabe por quê? Você tem que vir após mim. Versículo 11, o que é que diz? Vejam bem, leiam, anotem, vou seguindo direitinho aí. Versículo 11, o que é, por que é que Ele diz, vem, por quê? Sim. Pronto. Passou a tristeza. Passou o momento de, né, de ficar ali acabulhado. Passou isso. Passou isso. A Chua cessou. Aquilo que molha, que chaca, que incomoda. Passou. Passou. E tudo se foi. E tudo se foi. E agora, amados, o que é que o Senhor diz que está conosco aqui? O que é que está conosco a igreja amada do amado? Versículo 12, o que acontece? O que acontece? Versículo 12, agora, aparecem as flores. Fala do Espírito Santo. O Espírito Santo. Está no nosso meio aqui. Pronto, acabou. Acho que você foi. a luta se foi. Você entendeu, meu irmão? Meu irmão, você entendeu? O Senhor tirou tudo para trás. Não chore mais, porque agora é tempo de cantar. É tempo de louvar. É tempo de glorificar. É tempo de orar, oração de glorificação. Não peça mais não, porque o amado já lhe atendeu. Louvado seja o Senhor. Meus amados, está aí capítulos 1 e 2 de Cantares. depois nós vamos continuar. Amém? As crianças vão cantar? As crianças vão cantar. Glória a Deus. Aleluia a Senhor. É, meu irmão. É você. Glória a Deus. Aleluia. 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 Caminho, vida, verdade e luz. Que bom Senhor conhecer a Jesus. Caminho, vida, verdade e luz. Glória a Deus. O salve seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Amém. Eu quero ter a aula de Paulo. O livro de Cantares está sendo trazido dessa forma à igreja. Não para uma questão de conhecimento histórico. Conhecimento histórico está sendo trazido para o despertamento de cada um de nós. Despertar. Senhor, por que acontece isso? Será que tu verdadeiramente me amas? Será que eu verdadeiramente te amo? Nós vamos ver coisas maravilhosas a partir do capítulo 3. Amém? Nós vamos fazer aqui para refletir uma reflexão para nós da forma de sermos da forma de agirmos como é que o Senhor nos vê em nossas ações. Amém? E a igreja vai sendo edificada. Quero informar os irmãos o seguinte. No próximo domingo haverá um seminário lá em Ralandel. Para as duas igrejas. É isso? Todas as igrejas estaremos lá no seminário em Ralandel por uma orientação do Senhor dada lá no seminário no norte. Então nós estaremos todos lá. Por conta disso por conta disso no sábado à noite nós estaremos trazendo para a igreja os capítulos 3 e 4 de Cantares. Amém? Sábado à noite como se fosse não vai ser uma escola vai ser uma palavra né? Nós vamos meditar aqui vai ser mais para a igreja mas isso não quer dizer que visitantes não possam ouvir não. Para a igreja entender. até para o visitante olhar para nós e dizer assim é não é bem assim que eu estou vendo não. Mas tudo bem. Nós estaremos aqui para entender o que o Senhor tem para nós. Amém irmãos? Não é? Sábado à noite sábado à noite entraremos capítulos 3 e 4 de Cantares aqui para a nossa visitação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos tem alguma palavra disso? É o culto hoje à noite os irmãos procuram trazer visitantes porque Deus quer fazer uma coisa ele quer salvar. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa em voltar. Quanto mais salvação mais a pressa né? São apressados os passos do Senhor Jesus. Uma glorificação por aquilo que nós ouvimos e aprendemos esta manhã. Sim meu Deus. Amém Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. que Deus está descansado no nosso nível. Glória a Deus. Que Deus tem falado nos nossos corações. Glória a Deus. Senhor Deus, nós adoramos porque apesar de ser nos padres e nos defeitos o Senhor tem usado de misericórdia a Deus. Amém. 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 Essa é a nossa gratidão. A gratidão de toda a tua igreja, por esses momentos maravilhosos que passamos aqui, ouvindo e meditando na tua palavra, que tu vejas, ó Deus colocar isso em nosso coração para vivemos eternamente contigo, recebe a nossa gratidão em nome de Jesus, em teu nome Senhor, dizemos que a graça maravilhosa é o teu filho Jesus que é o grande amor do Pai e as doces consolações do Espírito depois sobre o teu povo, sobre a igreja fiel agora e para sempre amém, você pode sentar para terminar a nossa escola lembra aos irmãos que a partir de amanhã haverá madrugadas, evidentemente que a nossa madrugada aqui é só nos sábados mas em todo o Brasil é madrugada, semana inteira porque a partir de amanhã nós estaremos orando pelas famílias da igreja, pelas famílias amém, nossas vidas esposo, esposa, filhos parentes então a partir de amanhã estaremos cumprindo isso a paz do Senhor Jesus amém 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 Obrigado.